Oi, no vídeo de hoje vamos explicar como colocar um pendente para uma lâmpada em um teto falso, em um teto falso, tipo quando você não tem concreto aqui atrás. E para isso o que você precisa é de um guarda-chuva como este. O que vocês fazem é fazer um buraco no teto, como esse que vocês veem aqui, insira o guarda-chuva e uma vez que esteja dentro, abra-o. E então cria uma superfície suficiente para que você possa pendurar alguns quilos. Neste caso vai pendurar uma lâmpada, que é bem pesada. Bom, aqui já fiz o buraco, que você pode fazer com qualquer pedra. Qualquer broca funciona porque, como vocês sabem, estes tetos falsos não têm resistência. Insira o guarda-chuva como eu disse. Vocês puxam para cima, veem, aí já abriu. E agora vocês devem levantar esta arruelinha até chegar ao topo e depois puxar o gancho para cima. Se convém, é realmente simples e super útil. Bom, vou ficar aqui um pouco. E quando eu estiver pendurado, gravo o vídeo e mostro o resultado. Agora, como podem ver, eu já forquecei a arruela e o que falta é ajustar a altura na qual quero pendurar a lâmpada. Para isso, tudo o que você precisa fazer é ir girando isso aqui. Este ganchinho vai para cima e, como você vê, vai subindo. Eu, como a lâmpada, quero que fique relativamente colada ao teto. Então a subo quase até em cima. Bem, olha, agora vou deixar vocês e mostrar como ficou a lâmpada pendurada no teto. Bom, e assim ficou a lâmpada.